Hoje é um dia muito especial para a Alcer, a Associação de Lazer e Cultura Esportiva Rio Pretense que aqui nós estamos na Câmara Municipal, uma vez que ela está sendo reconhecida em Rio Preto como uma entidade que se torna de utilidade pública. E eu estou com os diretores aqui, o Fernando e o Marcelo, que estão super felizes. Vou falar com o Fernando. Fernando, como surgiu a Alcer e como você está se sentindo hoje? Na realidade, tanto eu e o Marcelo já vínhamos organizando vários eventos esportivos há muitos anos e aproximadamente há três anos a gente resolveu colocar isso tudo num papel e transformar uma entidade mais séria para que a gente pudesse obter recursos de São José do Rio Preto e um próprio reconhecimento da população por aquilo que a gente faz e faz muito bem feito. Então esse é um reconhecimento da cidade de São José do Rio Preto, onde a gente tem as nossas raízes aqui onde a gente tem os nossos familiares e que nós estamos investindo cada vez mais em saúde, qualidade de vida, lazer para a família Rio Pretense. E hoje a Alcer é uma empresa muito séria no terceiro setor e há dois anos vocês colocaram tudo isso no papel, né Marcelo? Depois de oito anos organizando esses eventos, como você se sente hoje? Como o Fernando falou, a gente está muito feliz pelo reconhecimento aí com essa aprovação de utilidade pública. A gente está com seis eventos em São José do Rio Preto. Esse ano a gente já fez, organizou o Mountain Bike Bem Saúde, a Corrida e Caminhada Seven, a Terceira Dama dos Dama. Acabamos de organizar recentemente a Terceira Corrida e Caminhada Bem Saúde. Estamos só nos preparativos para organizar o passeio de Cipide pela Paz, que vai ser um grande sucesso no Rio Preto Shopping, para a família, para a população mesmo, gratuito, com água, bastante diversão, com grandes parcerias com os colégios de São José do Rio Preto. E no final, para coroar o nosso ano, a 5ª Corrida e Caminhada Dama, que é o nosso maior evento, que vai ser concretizado dia 8 de dezembro. Bom, e agora a gente tem que falar da parte social, com certeza, né? São muitos eventos, muitas participações também na parte social. Explica para a gente o porquê de tudo isso, Fernando. É, uma vez que a gente apresentou esse projeto aqui na Câmara dos Vereadores, e hoje, você mesmo pôde notar que nós conseguimos a aprovação unânime de todos os vereadores. Então, nós temos que ter uma filosofia, um objetivo e um engajamento com a sociedade de São José do Rio Preto. Então, eu gostaria aqui de pontuar o que a gente tem feito, dando a nossa parcela de contribuição para a cidade, onde nós temos, nas próprias corridas de rua, uma grande parceria com a Associação Renascer, que hoje tem aproximadamente 20 atletas que competem pelo país todo. E a gente faz questão de todos esses eventos, sempre oferecer as inscrições para a Associação Renascer com o kit completo, fazendo parte de toda a estrutura das nossas provas. Nós também, recentemente, tivemos em parceria com o Hospital de Base, com o setor de captação de órgãos, e participamos de uma campanha muito séria, a campanha de doação de órgãos, onde foi organizada no Rio Preto Shopping. Fizemos uma exposição alusiva ao evento, em parceria com o próprio Rio Preto Shopping, onde a gente conseguiu uma grande repercussão de divulgação nesse sentido. A Alcer também esteve presente no Dia do Idoso, no Asilo de Chimite, levando fraldas geriátricas. E, acima de qualquer coisa, também o nosso carinho, as pessoas que já estão aí com uma certa idade, às vezes acamadas, e nós fomos lá levar o nosso carinho, a nossa parcela de contribuição para essas pessoas. E ressaltando também que todos os eventos esportivos dos quais a gente organiza, as corridas, a gente sempre atrela alguma coisa para que a gente possa doar uma entidade séria, no caso, o Fundo Social de Solidariedade. Então, permanentemente, nós arrecadamos alimentos para doação, nós arrecadamos brinquedos para o Natal e os agasalhos sempre no meio do ano para que as pessoas também possam se sentir mais confortáveis nesse período difícil. Então, esse é o nosso papel da Alcer. Eu e o Marcelo estamos conduzindo esse projeto, mas nós temos uma diretoria muito forte por trás, nos apoiando, nos incentivando, trocando muitas ideias. E a nossa ideia com a Alcer é levar essa questão de saúde aliada à qualidade de vida para as praças esportivas. Nós queremos mexer com as pessoas que estão caminhando, que estão correndo, mas às vezes sem informação. Então, nós queremos levar para as praças esportivas educadores físicos, geriatras, cardiologistas, pessoas da área para que a gente fale com a população quanto é importante praticar esporte, mas com segurança. Bom, eu vou até sair um pouquinho da pauta agora. Eu que já participei de vários eventos com o Fernando, com o Marcelo, eu percebo que eles são super família, com a família sempre presente e se consideram como se fossem irmãos. Como vocês se sentem hoje nessa família Alcer recebendo essa notícia maravilhosa aqui na Câmara, Marcelo? A gente está com a nossa família aqui, eu estou com a minha esposa, o Fernando está com os pais, o seu Olavo, o Danandelete, a própria Caça e o Enzo. Como eu enfatizei no começo, a gente está muito feliz, a gente batalhou nesses três anos para esse dia. Então, assim, eu puxei aqui o Enzo, que é uma pessoa muito especial, ele está aqui para representar, inclusive, meu segundo filho, está na barriguinha da minha esposa, a Valentina. Quero agradecer ao meu pai Solava, a Donandelete, a minha mãe, a Fernanda, que é outra guerreira aí, que casou com o Marcelo recentemente, que deu um upgrade no Marcelo, o Marcelo agora é um homem, né? As mulheres mudam, os homens. Exatamente. E a gente está muito feliz por isso, porque direto ou indiretamente, quando a gente trabalha com os eventos esportivos, a gente sempre está reunindo os familiares para sair de casa cedo, a gente sempre tem grandes atrações. E antes de encerrar a nossa entrevista, eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Paulera, que comprou a nossa ideia, que viu o nosso engajamento social, que vai nos nossos eventos. E eu aproveito aqui a população de Rio Preto para participar do nosso próximo grande evento, né? O Marcelo citou o passeio ciclístico, que a gente vai fazer no Rio Preto Shopping. E no final do ano, dia 8 de dezembro, para coroar com chave de ouro, percurso de 5 e 10 quilômetros, a quinta edição da Corrida Dama. E as inscrições já estão abertas. Corra www.honeybrasil.com.br Gente, e destacando, hein? Pontualidade na organização, podem ir, está lá na hora certinha, que todo mundo vai gostar. Eu estou com o presidente da Câmara, o Paulo Paulera, que é o responsável por apresentar esse projeto aqui na Câmara sobre a Alça. Paulera, tudo bem? Tudo bem. Como você vê o trabalho dessa associação que promove eventos, promove grandes eventos e participa também com a comunidade? Olha, eu tive a felicidade de ser convocado pelo meu amigo Fernando Furlan de apresentar esse projeto. A Alça está nascendo grande. A importância da votação e da aprovação aqui na Câmara declarando a Alça como de utilidade pública vai fazer que com ela, o trabalho que ela já desenvolve, social, vai ser uma associação, vamos dizer, que vai poder estar recebendo recursos do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Portanto, ela vai ter, juridicamente, toda a condição de estar patrocinando e atrás de fazer grandes eventos na cidade. E com a Alça, com certeza, Rio Preto vai ganhar muito porque nós temos aí, atrás, vamos dizer, da Alça, pessoas realmente competentes, pessoas honestas, pessoas que trabalham, que merecem o maior respeito dessa casa e da cidade. Portanto, a Câmara Municipal, nesse momento, aprovando esse projeto, realmente é muita felicidade poder participar de mais uma grande conquista para a cidade, que é essa associação Alça. Obrigado. Obrigado.